Olá, boa tarde Boa tarde Sabe o que tem um forrozinho aqui? Que eu sou uma vaga aqui na cidade Vai ter um forrozinho do André dos Catatos Vamos lá comigo, não é, Botinha? Agora não posso É rapidinho, hein, de volta Tá bom, só se for rapidinho Essa aqui é a composição do Alívio Maurício Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo cacheado Eu fiquei louco pelo seu rebolado Essa moreninha me deixou apaixonado Na vaquejada, como eu parei não ligado Com cinco litros de dré, chamei ela do meu lado Topei o volume tocando o André dos Teclados O amanhecer o dia dançando o forró topado Topei o volume tocando o André dos Teclados O amanhecer o dia dançando o forró topado E essa aqui vem pra todas as morenas do Brasil Chama o forró Uma morena do sorriso encantado Tem uma beleza extrema e o cabelo cacheado Eu fiquei louco pelo seu rebolado Essa moreninha me deixou apaixonado Na vaquejada, como eu parei não ligado Com cinco litros de dré, chamei ela do meu lado Topei o volume tocando o André dos Teclados O amanhecer o dia dançando o forró topado Topei o volume tocando o André dos Teclados O amanhecer o dia dançando o forró topado Falando amigo Maurício nois Estou O amanhecer o dia dançando o forró topado O amanhecer o cobrou posted O amanhecer o ve letru de gloria O amanhecer o dia dançando o forró topado O amanhecer o dia tance sohar O amanhecer o viaj seasonal